Neste domingo, eu estarei de frente com o médico endocrinologista Alfredo Halpern. Esse crescimento de obesidade que vem assolando o mundo, ele vem de 1980 pra cá. Já se sabe que quando você dorme mal, você tem uma diminuição do hormônio que faz emagrecer. E um aumento do hormônio que faz engordar. Você pode comer de tudo desde que você se controle. De frente com Gabi. Neste domingo, após o programa Silvio Santos no SBT. Silvio Santos no SBT.